Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um tutorial em vídeo do Recursos Google para professores. Eu sou a Andrea Castagini e falo aqui da CEED, da DTI e da CTE. Hoje daremos continuidade à série Organização Digital. E eu quero mostrar para vocês uma dica preciosa, para quando você tem ali aquela pasta com arquivos que são pertinentes, mas que não estão em uso agora. Sejam eles pessoais ou sejam eles profissionais, pedagógicos, e você não quer perdê-los. Mas não dá para deixar também ali no drive do Arroba Escola, porque vai consumir a cota de armazenamento. O que a gente pode fazer? Então, o que eu vou mostrar hoje vai ser um vai e volta entre o drive do Arroba Escola e o drive de um Gmail normal que você pode ter já criado ou pode criar, que é muito fácil também. Vamos ver? Então, eu estou aqui na minha conta Gmail Pessoal. E eu criei algumas pastinhas aqui para a gente testar. Então, eu criei agora um agora vai Arroba Escola, recebidos Arroba Escola com sinalzinhos de ok. E o que eu vou fazer nessas pastas? Quando eu criá-la, eu vou vir aqui e criar o compartilhar. E vou compartilhar com Arroba Escola, como está aqui, olha. Arroba Escola da onde eu quero tirar os arquivos, certo? Então, adiciono aqui as pessoas, coloco ok. Então, eu vou colocar o meu e-mail do Arroba Escola. Clica aqui e clico em enviar, tá bom? Então, essas pessoas estão aqui dentro dessa pastinha. O que eu vou fazer agora? Eu retorno para o meu drive do Arroba Escola. E aí, eu vou clicar aqui na pasta Apresentações, que eu quero mandar para o Gmail. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou clicar em Compartilhar. E vou colocar o meu e-mail do Gmail, tá certo? Então, eu vou compartilhar com o e-mail do Gmail. E dou um concluído. Observando que em ambos os casos, estamos como editores. Agora que vem o pulo do gato. Então, você vai vir aqui na pasta do teu Arroba Escola, que você quer mandar para o Gmail. Vai clicar em mover para. E ele está movendo para dentro do seu drive. Então, você clica nessa setinha Voltar. E clica em Compartilhado Comigo. E vai localizar aquela pasta que você acabou de fazer no seu Gmail. Então, vamos ver aqui, olha. Recebidos do Arroba Escola. Posso clicar nele aqui. Ou posso... Deixa eu colocar um menor aqui. Ou posso criar uma pastinha aqui dentro. Depois de eu selecionar, eu clico em mover para cá. Ele vai dizer que vai estar visível para todo mundo que está dentro da pastinha. Recebidos do Arroba Escola. Clico em mover. Ele desaparece daqui, porque eu o movi do meu drive. Do Arroba Escola para o outro drive. E aí, você pode esperar um tempinho, né? E aí, você vai clicar para ver se ele realmente moveu. Olha, pastinha pequena, né? Com poucos arquivos, ele move rapidamente. E está feito. Pode fazer isso para quantas pastas você quiser, dentro do limite que você tiver no seu Gmail. Gostaram? Então, é isso. Espero que vocês fiquem conosco e vejam os outros vídeos. E até mais! E aí, você vai clicar para ver se ele realmente não se esqueça de ver se ele 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 não